Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz, daí aqui na área chegando com um videozinho especial aí pra galera. Antes de começar, né, vou só deixar um recadinho rápido aqui. Vai ter gameplay sim do Zombie Army 4 aqui no canal, só que constantes batalhas para acertar as bolinhas, vai ser difícil no gameplay, porque tá bem complicado. Zumbis, né, zumbis balançam muito, é mais fácil você matar com tiro na cabeça, né, galera? Esse é o objetivo. Sem falar que tem um monte de especial que vem pra cima de você, feito uns malucos. Então, basicamente, vai ser, eu posso trazer alguns especiais, assim, ao longo da gameplay que eu for gravar do Zombie Army 4, mas vai ser só isso mesmo, tá? Eu não vou, quando eu estiver gravando a gameplay, eu não vou ficar tentando me matar pra acertar as bolas o tempo todo, não, porque é bem complicado, o zumbi balança muito. Sem falar que as bolinhas é meio sem graça. Mas fica aí, espero que vocês curtam esse vídeo e divirtam-se. E assim, espero que vocês tenham gostado para vocês, senão, se inscreva sempre E aí e aí receba-se inscreva-se 네. E aí E aí E agora eu vou fazer corcoberto. Ah que droga, meu brinquedo vai ficar pra trás Que estraíque Yeehoo! Uuuu Aí Uuuu 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 Uuuu